Eu não vou sair nunca. Fica aqui, mãe, amor. Fica aqui. Leve, leve lá que eu me enxame. Depois que eu me mando. Vai daqui, vai aqui. Vamos mais pra longe. Agora estou falando que eu vou filmar. Agora estou falando. Agora estou com o alarme, depois quebraram a meia hora. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caiu tudo. Ia deixar nós morrer primeiro? Miséria que pode. Faltou o tempo das pessoas morrem. Gravar todo mundo. Filma depois que passa o vídeo. É, vai, também. Mas também. Sai, pessoal! Sai fora! Tchau! Tchau!